Aviso, no começo desse vídeo eu falei que a gente ia fazer uma farm de Creeper, mas na verdade a gente ia fazer uma mob farm e depois a gente ia fazer uma farm de Creeper em um dos próximos episódios, beleza? Então agora, vamos que vamos! Senhoras e senhores, eu sou o Dio e sejam bem-vindos a mais um vídeo... Ué, não, não, calma, 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 rebobina, rebobina, é o que eu sou a rebobina? Agora sim? Senhoras e senhores, eu sou o Dio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu de Bedrock Adventure 2. Essa série maravilhosa que a gente joga aqui no Survival e hoje tá na hora, chegou o dia da gente fazer a nossa farm de Creeper automática. Finalmente chegou a hora de fazer a farm de Creeper, já tinha alguns episódios que eu tô falando em fazê-la, mas hoje chegou o grande dia. E esse projeto vai ser muito legal, porque a nossa farm de Creeper, ela ocupa apenas um chunk e é muito, muito, muito eficiente e fácil de fazer. Bom, pra gente fazer essa belezinha, até abrir uma inventária aqui sem querer, a gente vai fazer lá no mar, bem longe aqui da nossa base, porque ela é uma farm que não fica tão bonita assim e cara, olha essa coisa linda, isso aqui que a gente fez no 13º episódio em homenagem ao Vinicius XIII, se você não viu ainda, dá uma olhada e basicamente essa farm, ela não usa tantos itens assim, mas esse projeto, eu tô querendo fazer um projeto bem especial, porque com essa farm de Creeper a gente vai conseguir a pólvora que a gente precisa pra acabar ali o nosso contador de episódios, né, que vai ficar enviando foguetes pra gente e é claro pra gente produzir também mais fogos de artifício aqui pra nossa série. Então, como de praxe, bora pegar aqui algumas Circle Box e encher elas dos materiais que a gente vai necessitar pra construir essa belezinha. E como hoje eu tô sozinho aqui, cara, tô sozinho abandonado, não tem ninguém pra fazer esse vídeo comigo, eu vou passar o episódio todo conversando com o KB, que não vai tá aqui, mas vai tá aí na edição e vai me responder coisas aleatórias que eu nem sei. Por exemplo, KB, qual que é a soma de dois catetos da hipotenusa quando você tem blocos de pedregulho de tijolos na mão? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Claramente, meu jovem, por favor, o KB, não me zoa muito não, cara, se você for me zoar, me zoa um pouco aí nesse episódio, tá? Ah, essa vai ser a minha melhor ficar em si. Ah lá, o contador do episódio ficou tão bom que até o zumbi subiu ali pra poder ver, ah lá. Vamos lá matar eles antes que ele entre na nossa casa. Será que não tem como ele entrar aqui? Se não me engano, tem outro aqui. Aqui, 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 aqui. Achei que ele tava lá embaixo, cara. Um já foi e o outro... Nossa, que dificuldade, hein? Ô, KB, como é que faz pra poder matar aquele zumbi ali com criatividade, hein? Opa, meu caro amigo, acho que o método mais criativo pra matar um zumbi é jogando uma bigorna nele, tipo papaléguas, né? Aí, agora sim, o outro já foi. Beleza, já acabamos de separar todos os itens que a gente vai utilizar ali na nossa farm de creeper. Pera aí, deixa eu jogar esses itens aqui fora, apesar que tem um lixo novo aqui, ó. Olha só que lixinho bonitinho, hein? Mas vamos lá. Aqui, ó. Nós vamos utilizar tijolos de pedra, esses blocos convencionais. Tô levando um pouco de bancada caso aqui o nosso alçapão não dê. E, fora isso, o matador de tridente, que só tá faltando o tridente aqui. Beleza, agora sim. Tá 100%, matador de tridente, todos os itens que a gente vai utilizar. Bora pegar a chuca e ir embora. Vamos pegar a chuquinha aqui, já com essa coisa linda. Vamos embora, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Beleza, chegamos aqui no meio do mapa, bem pertinho da nossa farm de ferro que a gente arrumou no episódio passado, se eu não me engano. E vamos só pegar ali, ó, uma coisinha que eu esqueci, aquela shaker box ali, senão a gente vai ter que descer aqui de novo pra poder catar ela. E agora, ali no meio do mar, a gente vai ter que subir um pouquinho pra gente começar a fazer a nossa farm, tá? Então vamos subir aqui, mais ou menos, uns 40 blocos de altura pra gente poder começar, porque no Realms, 40 blocos é o suficiente pra não spawnar nenhum mob lá embaixo e atrapalhar a eficiência da nossa farm de creeper. Galera, vamos ver se vocês são bons e conseguem contar quantas vezes ele erra falando farm de creeper. Maravilha, subimos aqui e agora a gente vai começar a construir a nossa farm. Bom, vamos criar aqui então um lugar onde a gente vai ficar, né, pra gente colocar a nossa shaker box e pra gente começar a construir as plataformas. Porque essa farm aqui, além de ser muito compacta e eficiente, ela é muito simples de fazer, mas é claro que como a gente tá fazendo uma construção nas alturas, ela dá um trabalhinho, né? Beleza, então vamos fazer nossa farm virada pra esse lado de cá e eu vou fazer o ponto de spawn exatamente aqui, ó. Então, esse vai ser o centro de spawn, vou pegar alguns blocos aqui e agora eu vou construir a plataforma do lado de lá pra gente poder ficar aqui AFK esperando os mobs caírem. Já acabamos de construir a primeira parte da nossa farm de creeper, que é aquele matador de tridentes aqui, ó. É um matador novo, um modelo do Silent Whisper, eu vou deixar o link do canal e do vídeo aqui na descrição do vídeo, recomendo bastante vocês darem uma olhada. E olha só, ele é bem simplesinho, mas uma coisa muito boa que ele tem é o seguinte, além de ter água, ou seja, todos os itens vão empurrar pra aquele canto de lá, é, futuramente a gente pode encantar esse tridente aqui pra poder atrair relâmpagos e transformar esses creepers em Charger Creepers. Mas a gente não vai fazer isso nesse episódio, mas é uma possibilidade. E é bem simples, ó, aperta ali, vai ficar batendo, então qualquer mob que cair ali vai automaticamente morrer. E uma outra coisa boa também é que todos os itens, ó, vão ser automaticamente jogados para aquele bloco lá, ó. Quer ver? Deixa eu jogar os itens aqui, olha só o que vai acontecer. Os itens vão cair aqui. Então agora, a próxima parte é realmente começar a construir as plataformas onde os creepers vão spawnar. E aí que tá o segredo? Eu tinha feito a marcação ali embaixo, mas eu vou ter que fazer uma pequena alteração aqui na nossa farm pra ela ficar mais 100%. Eu vou fazer a plataforma a partir desse bloco de cá, ó, porque é aqui que os creepers vão cair, então eles têm que... O lado fundo também tem que cair pra esse lado de cá. Então como a água anda 8, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a partir do 9 a gente tem que subir mais um pouquinho e aqui vai ser, ó, nesse bloco aqui vai ser o final da nossa farm. Só que é o seguinte, né, como eu quero uma farm e todos os creepers que caírem, eles vão cair para o lado, pode ser que eles caem um ou dois blocos para o lado. Então eu vou aumentar aqui dois blocos e vou subir assim, ó, pra evitar que a gente perca qualquer tipo de creeper, qualquer eficiência, porque essa farm aqui tem que ser o máximo eficiente possível. Aí, acabamos de fazer aqui a plataforma de baixo... Prataforma, plataforma de baixo, onde vai ficar ali a água que vai jogar os nossos creepers para o matadouro. E ali em cima já é o começo da nossa plataforma. Olha, já tá spawnando o Bob ali, hein, só que não é pra spawnar não, cara. Não é pra... Essa farm aqui não é pro seu bico não, cara. Que isso? Do orqueíro, já tá até spawnando, já tá caindo ali embaixo. A farm já tá funcionando, tá gostando de ver. Sai fora, sai fora. Vou até retirar esses blocos aqui de baixo pra não acontecer mais. Mas agora, galera, bora colocar a água ali em cima e depois começar a fazer a plataforma ali, as plataformas que vão spawnar realmente os creepers, né? Bom, eu tava pensando aqui uma coisinha. Aquele ponto de spawn, na verdade, vai ter que ser um pouco mais alto pra poder gerar em todas as plataformas. Eu não sei a quantidade que eu vou fazer ainda, mas vai ser bastante, vão ser bastante plataformas e a gente tem que ficar em uma altura que vai conseguir spawnar creeper em todas elas. Bora lá, vamos acabar isso aqui e colocar... Eu odeio quando acontece isso. Pelo menos eu vou pegar os blocos que caíram. Olha, galera, já tá spawnando aqui, cara, o primeiro creeper. Ali, ó, o creeper ali. Já spawnou o primeiro creeper aqui, caralho. Acredita, a farm já tá funcionando, a farm já tá funcionando aqui 100%, só que não, né? Lógico que não. Mas, pelo menos, a gente teve o nosso primeiro creeper. Que emoção, é sempre bom. Porque, sério, essa farm aqui eu não construí ela antes, então... Assim, né? Nossa senhora, véi. Eu não vou falar nada não, eu vou ficar caindo aqui, cara. Até o ano que vem. Se você, assim como eu, quando tá construindo em cima, fica caindo da sua costuta da hora, deixa o like aqui nesse vídeo e compartilha pro seu amigo que quer fazer uma farm de creeper lá no mundo dele, hein? Mas, enfim, como eu não tinha feito ela antes, eu tô fazendo aqui junto com vocês, porque a base, ela é muito simples, né? Então, eu fico feliz que ela já esteja funcionando. Nossa senhora, cara. Cara, quase que ele me manda lá embaixo. Beleza, já quebramos os blocos ali de baixo, então bora colocar as aguitas aqui no canto e torcer pra que tudo dê certinho. Chegou lá maravilhosamente. Agora é só ir colocando aqui nas beiradas e daqui a pouco a gente tem que colocar placa aqui pra água não congelar, já que a gente tá muito em cima. E olha lá, será que a gente vai conseguir jogar ele lá dentro, cara? Será? Vamos colocar isso aqui aqui. Acho que aqui vai gerar uma fonte maravilha, gerar uma fonte infinita. E daqui a pouco, daqui a pouco você vai praquele matador ali, menino. Tchau, tchau, tchau. Ah, caiu! Nosso primeiro creeper da nossa farm que nem tá pronta ainda. Já caiu ali no lugar certinho, cara. Vamos só acabar de colocar essa água aqui. E aquela água ali, aquele espacinho ali que tá sem água deve ficar 100%. Cara, eu fico tão satisfeito quando a gente começa a fazer as coisas no Minecraft e as coisas dão certo, cara. Esse é muito bom, olha lá, olha lá. Daqui a pouco, daqui a pouco, aca cai. Daqui a pouco, aca cai. Vamos aproveitar e fazer o teste pra ver se vai funcionar 100% aqui. Olha lá. Ih, morreu. Maravilha. Tá funcionando 100% ali. Vamos ver, então, o nosso matador. Ah, cara, que alegria, que alegria. Que alegria. Coisa linda. Pera aí, vamos pegar essa aguite aqui pra gente colocar aqui embaixo. E vamos acabar de colocar toda a água que nós precisamos pra levar os creepers aos matadores. Vamos colocar essa aguinha aqui. Se ele cair aqui, o que vai acontecer é ser empurrado, então, para cá e depois cair ali no matadouro. Beleza. Então, o sistema aqui já tá praticamente pronto. Depois a gente só tem que colocar uma laje aqui em cima pra não spawnar nenhum mob aqui em cima. E agora, bora começar a fazer as plataformas aqui, ó, onde vão realmente spawnar os creepers. E é muito fácil, na verdade, né? Porque é o seguinte, ó. A gente vai ter que fazer uma plataforma em formato aqui de... Como se fosse uma estrela. Não é bem uma estrela, né? Mas é quase, é quase, é quase. Então, vamos puxar essa plataforma aqui e já colocar alguns... Eu sempre esqueço o nome desse bloco. Andames pra gente conseguir ver como que essa farm aqui vai funcionar de fato. E voilá! Colocamos a água aqui no meio. Agora tá 100% funcional. E o negócio é o seguinte, galera. Pera, deixa eu... Isso. Aí dá pra cá. Ó, vai spawnar o mob dentro aqui desse bloco de andame. Que não elimina o spawn dos mobs. E aí, assim que ele spawnar, essa água que tá aqui em cima vai empurrá-lo automaticamente aqui pra baixo. E aí vai cair lá no nosso matadouro. Só que aqui no meio, ó. Se o mob spawnar aqui no meio, ele não vai andar. Então, nesse bloco de cá especificamente, eu vou colocar um bloco assim, ó. De pedra, que é pra não spawnar nenhum mob. E agora, cara. A gente tem que fazer o seguinte, ó. Agora, pra spawnar apenas creepers, que é o que a gente quer. A gente vai fechar. A gente vai colocar, opa, uma plataforma aqui em cima. Do mesmo jeito dessa plataforma aqui de baixo. Só que a gente vai colocar alçapão aqui embaixo. Pra spawnar apenas os creepers. Vamos fazer o teste aqui e ver se essa belezinha vai funcionar. Porque logo, logo, ó. Tá ficando a noite ali. E eu tô ansioso, eu tô ansioso. Atualização de progresso. Eu tinha falado no começo desse episódio que era a farm de creeper. Mas depois a gente viu aqui que é a farm de mob. Porque basicamente... Nossa, vou falar em farm de mob, olha lá. Tá funcionando. Porque basicamente o que acontece é o seguinte, cara. Ali dentro não tem como colocar o alçapão. Então não tem como retirar o spawn. Beleza? A nossa fábrica tá aqui funcionando aí, ó. Praticamente 100%. Maravilha. As aranhas ali em cima, cara. Não vão eliminar o spawn. Porque eventualmente elas vão pular. E quando elas pularem, elas vão ser empurradas pela água. Então já tá funcionando ali, ó. 100% os índices já estão caindo. Ih, maravilha, hein. Só que faltam algumas coisinhas. Nossa, tá funcionando, cara. Que isso? Tá muito eficiente esse negócio aqui, cara. Tá muito eficiente. Olha só a quantidade de mob que já caiu de XP de item ali. Ali em cima tá caindo também, né? Tá caindo também, porque eu não eliminei o spawn. Pois é. Pra gente acabar essa farm aqui, galera, é o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é aproveitar que a gente já tá aqui em cima, é o nosso local de spawn. De spawn, não, né? De AFK lá. Tá vendo lá? As arenhas acabaram de cair ali. Então, pode ficar deus preocupado. Então vamos subir aqui, ó. E nós precisamos de fazer isso, galera. Porque senão, quando a gente tiver aqui, AFK, pode acontecer daquele bicho inútil, que eu não sei porque a Mojang adicionou, também conhecido como Phantom, e spawnar e matar a gente. Então, bora colocar aqui Slebre, pra não spawnar nenhum mob, cair ali embaixo e... Magavilha. Só fechar aqui, colocar um pouco de iluminação e... Uh! E bug, né? E pronto. Pelo menos por enquanto. Agora, pra gente acabar a nossa farm, a gente vai precisar de acabar o teto, porque sem o teto ela não funciona de dia, ela só funciona de noite. Cara, essa aqui... Olha só a quantidade de XP que essa aqui já deu, olha. Não! Tá muito, tá muito... Cara, tá muito bom esse negócio aqui, cara. E olha que a gente nem ficou AFK aqui de fato, hein. A gente já tá caindo o mob ali. Peraí, deixa eu sair daqui. Já tem até aranha aqui de fora. Peraí, carinha. Não sei como é que ela chegou aqui. Ah, tá. Como eu vim aqui, ela deve ter caído pra fora. Beleza. Então, vamos subir ali em cima, acabar esse teto e logo... Nossa, caiu no lugar errado aqui, cara. E logo, logo, eu volto pra mostrar essa belezinha 100% pronta pra vocês. Mais uma atualização de progresso, galera. E finalmente acabamos ali nessa coisa bonita. O nosso teto. Eliminamos o spawn também da nossa farm que já tá ali 100% funcional, ó. Já tá caindo tanto de mob, tanto de XP ali. E agora, cara, é o seguinte. A última parte da gente fazer aí, ó, mob farm é... Nossa, já tá caindo tanto de mob. Olha lá. Olha lá que vem. Daqui a pouco eles passam ali. Olha lá. Olha lá. Ah, meu Deus do céu. As trevas aqui... Tá funcionando. Tá muito eficiente, hein. E a última parte, pra gente acabar a nossa mob farm, é justamente pegar os itens e o XP, cara. O XP, ele tem que vir até aqui em cima pra gente. Já os itens eu vou fazer um sistema de armazenamento provisório. Depois eu faço um multi-separador de itens lá embaixo. Mas eu acho que não tem necessidade a gente trazer os itens pra cima, né? Só o XP. Então, agora, bora acabar essa pista de gelo com água aqui. e levar esse XP todo pra cima. Porque eu já tô ansioso pra ficar um tempo AFK pra ver qual vai ser a eficiência dessa farm. E pronto! Se vocês estão animados, assim como eu, com essa mob farm que eu acabei de fazer e vou mostrar pra vocês agora, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, que é sempre muito importante pra mim. Eu leio todos os comentários. Do coraçãozinho também naqueles que eu mais gosto. Então, deixe seu comentário aqui embaixo e bora ver essa farm funcionando 100% em ação. Beleza! Acabamos aqui, então. Fizemos o sistema, ó, que vai trazer todos os itens pra cá através de gelo e água. E ali, ó, nós temos quatro funis que eu acho que vai dar conta. Não vai deixar passar nenhum item aqui. Pelo menos nos testes que eu fiz, não deixou. E olha só a quantidade de item que já caiu aqui. Cara, essa farm é muito, muito, muito eficiente. Vai dar bastante item pra gente. A gente nunca vai precisar de nenhum item que mob pode dar. Então, vamos subir aqui na parte de cima. Eu fiz um elevador de slime pra poder empurrar a redstone ali embaixo. E quando eu ativar essa alavanca aqui, essa lâmpada de redstone vai ativar e a farm vai começar a funcionar. Um, dois, três e... Beleza! Já... Ali, ó, desativou. Ou seja, já tá matando os mobs lá. Eu vou usar aqui a espada com pilhagem 3 pra poder dropar mais itens. E agora o XP já tá vindo. Olha só o XP aqui. Vai subir, vai subir, vai subir. Ah, tá chegando, tá chegando, chegou. Maravilha! Tá funcionando 100% a nossa farm. Então, agora, bora ficar. É ficar aqui umas meia hora pra gente ver a quantidade de itens que essa farm aqui vai dar, hein? Mas antes disso, vamos tirar aqueles itens que já estão lá embaixo. Senão vai ser meio roubado, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Maravilha! Lotou meu inventário aqui. Deixa eu até jogar uma coisinha fora que eu sei que eu não... Que não vai... Aqui, ó, pronto. Vou jogar você e você fora. E vou pegar a nossa Shurka Box. Bora subir. E agora sim, vamos marcar a quantidade de itens que essa farm aqui vai dar. Já vou pegando o XP aqui no meio do caminho. E ativado. Maravilha. Cronômbro ligado. E... Time Lapse! Tô brincando. Não vai dar pra fazer a Time Lapse, não. Vai dar sim. Time Lapse, KB! Time Lapse! Pode tirar minha cara na hora de fazer a Time Lapse, fô? E tirar o som, colocar alguma musiquinha legal também e tal. Eu vou... Desligar a câmera. Alexa! Me lembrar daqui a 30 minutos de olhar o computador. E... Voltamos! Maravilha! Esperamos aqui meia hora e eu tô muito satisfeito com a farm, tá? Pra ser sincero, a única coisa que não me agradou é que alguns itens passaram ali dos nossos funis assim mesmo. Então a única coisa que a gente deve ter que fazer é colocar... Ao invés de colocar o funil, colocar o carrinho com funil que vai pegar esses itens mais rápido. Mas em relação à eficiência, à quantidade de mobs que eu vi cair aqui, eu tô bem, bem, bem feliz mesmo. Porque quem jogou algumas versões passadas sabe o que é fazer uma mob farm que não funciona. E essa aqui, cara, ela é maravilhosa. Cada dia mais eu tenho orgulho dessa versão maravilhosa que é o Minecraft Bedrock. Então chega de mais delongas, vamos deals ativar aqui a nossa farm. E bora ali embaixo pra gente ver quantos itens aqui essa farm deu. Vamos descer aqui então. Maravilha, estamos aqui na parte de baixo. E olha só, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma questão de contagem, tá? Tem alguns itens aqui no meu inventário que escaparam. Mas eu não vou contar com eles, porque eu não acho justo, já que eles teriam sido perdidos de qualquer forma. Então vamos contar apenas com os itens no baú. Acabei de fazer a conta e essa farm aqui dá mais de 1.200 itens por hora. Ou seja, ela é muito eficiente pro tamanho dela. Eu gastei mais ou menos umas duas horas pra poder pegar todos os itens e fazer a farm. Então eu acho que é um tempo bom pra quantidade de eficiência que ela entrega, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até agora. Se você tá curtindo essa série aqui de Minecraft Bedrock Adventure 2, deixa o seu like, compartilha esse vídeo que a gente tá com a meta aí de 1 milhão de inscritos até o final desse ano. Eu sei que é muito ansioso, cara. Mas nós vamos fazer de tudo pra conseguir. E eu confio e te peço ajuda pra fazer parte dessa história comigo. E compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que vai gostar e que joga o Minecraft, principalmente Bedrock. Agora sim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e fui! Ô, Gabi, agora você corta porque eu vou ter que somar e tem muita coisa aqui, peraí. 29, 39, 40, 41, 41, 43, 51, 52. Agora o bicho pega. E aí